Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hein, tô pensando em fazer um trampinho ali de mecânica, hein, tô pensando em fazer um trampinho de mecânica, o cara tá queimando o pneu aqui, hein, que porra, é tio, tá me vendo aqui não, caralho? Mano, desculpa aí, foi sem querer. Tranquilo. Vambora, eu quero pegar o trampo de mecânico, acho que eu tenho que ir na agência ali de mecânico, ou na agência de emprego, mano. Deixa o sinal, não, deixa o sinal, abri o caralho, mano, sinal, abri. Bora lá logo, não tem polícia aqui mesmo, né. Bora ali no local pegar o trampo, trampo de mecânicozito. Eu quero fazer um trampo de mecânico, que eu vou ganhar tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que esses caras vão ficar pensando duas vezes antes de bater o carro, mano. Se liga, tio, se liga. Deixa eu pegar aqui o trampo, acho que dá pra pegar, né, tomara, que eu devo pegar o trampo de mecânico aqui, né. Tá, dá sim, tá aqui, ó. Mecânico, virei mecânico, tio. Correto seria, né, o cara tem que fazer uma prova, né, de mecânica, pra poder fazer, virar mecânico, tipo, tá ligado? Ah, quebrou o carro, o que que você faz? Bota gasolina, parafusa o eixo, ou troca os dois pneus que já tomam bom e bota o melhor ainda, tá ligado? Ó, as paradas são as perguntas idiotas. Nem eu sei o que que eu ia responder nessa. Mas tipo, vocês se ligaram com o que eu tô falando, né. Bota umas paradas assim. E aí, se o cara passar, na prova ele vira mecânico, pra não ficar tão fácil assim de ali pegar o trampo, tá ligado? Acho que seria da hora. Mas, o pessoal aqui não pensa em detalhes, só pensa em querer deixar os outros paradas e falar que tá trabalhando, então tá bom. Eu sempre dou as ideias do que tem que fazer, ninguém faz. Já tão vendo no range MP lá, como é que é, né. Os caras tão pensando sempre no detalhe, tá bom? Daqui a pouco os caras abandonam aqui o five, vai pro range lá, de dentro das cabeças. E aí, vocês vão reclamar, que ninguém mais tá jogando five MP. Eu sempre dou alerta. Foca nos detalhes. O pessoal só quer construir favela. Só quer fazer as paradas, eu marquei lugar errado. Daqui a pouco não tem ninguém jogando essa porra, esse five MP. Atualiza uma coisinha ou outra, mas não atualiza as paradas, velho. Tipo, as paradas importantes. Que é a lista de emprego. Sempre manter aquela porra atualizada. Cadê? Não, onde que é o local? Perdi, acho que eu passei, né. Mas, o local é ali. Acho que é aqui o local do mecânico. Vou lembrar uma vez que ele trouxe minha moto aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Acho que é aqui mesmo. Cadê? Não, tá do outro lado? Acho que tá do outro lado aqui, ó. Reparar poste de luz. Olha as ideias, mano. Então é mecânico. Deixa eu trancar aqui. Então é mecânico e tem que consertar poste de luz, mano. Olha as ideias. Qual o sentido disso, velho? Kit. Vou comprar dois, porque eu só tenho dinheiro pra dois. Depois eu compro mais. Deixar aqui meu carro. Onde é que tá a marcação aqui pra pegar o carro agora? Em algum lugar aqui dá pra pegar o carro. Aqui. Ah, lugar... Carro guincho. Beleza. Estamos aqui agora de mecânico. Mecânico. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo... Eu não sei... Não faço ideia, mano. Nossa, pior, hein, rapaziada. Calma aí. Eu tenho que aprender a guinchar. Cadê? Lockpick. Trancar veículo. Tá, deve ter alguma opção quando estiver perto de algum veículo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu sair. Deixa eu ver se vai aparecer alguma opção aqui pra mim. Vamos poder jogar o veículo aqui pra cima, tá ligado? Beleza. Deixa eu clicar na parada. Tô consertando nada. Aí já gastei. Já gastei um kit. Agora eu só tenho um kit. Eu tenho que pegar mais dinheiro pra comprar mais kit agora. Puta merda. Tá. É porque dessa vez, assim, acho que eu não vou levar o carro ainda não. Eu vou esperar aparecer outro mecânico pra me dar uma dica. Porque nem... Aí. Tinha que ter alguma coisa, assim, te falando aqui que você tem que fazer de mecânico, né? O básico. Mas vambora lá. Por isso que tem que fazer aquela provinha antes que eu falei pra vocês. Se tivesse aquela provinha, já tinha uma ajuda. Mas eu acho que é só chegar ali perto que já dá pra engatar, né? Eu vou esperar. Eu não vou fazer essas missão que tem aí, não. Porra, de consertar poste de luz, porra. Eu sou o cara da luz agora. Já mandei lá, ó. O melhor mecânico da cidade. Só... Só pagar. Deixa eu passar ali no banco e pegar mais dinheiro, velho. Porque eu só tô com um kit de reparo. Um kitzinho aqui é caro, velho. Acho que eu tô com mil reais lá no banco. Mil pilinha, mano. E um caminhão, tá custando... 260 mil, um usado. 260 mil, um caminhão usado, velho. O cara, ele tá perguntando se tem vaga com o exército. Ó, esses carros aqui, tudo eu vou guinchar, mano. Quer dizer, não tem como guinchar esse caminhão. Será que eu consigo guinchar esse caminhão, velho? O caminhão vazou, velho. O caminhão vazou, de boa. Beleza. É aí que eu gosto. É o cara que quebre. Tem que quebrar, quebra. Isso, quebra, quebra, quebra. Que merda, cara. O carro saiu inteiro. Olha isso. Isso aí é NPC, mano. Por isso que tá acontecendo isso aí. Tem que quebrar pra gente ganhar dinheiro, né, mano? A gente tem que torcer pra quebrar os carros. Deixa eu pegar aqui mais money. Porra, fica andando tanto reparo. Help. Help 5. Pronto, né? Aceitei. Agora a gente já tem um trampo. Alguém pediu help. Vamos ver se é perto daqui? É pertinho. É pertinho daqui. Então vamos virar aqui. E vamos ali no local. É perto da garagem, mano. Perto da garagem. Vamos ver o que aconteceu com o veículo do cidadão. Esse cara vai sofrer, porque eu vou examinar de um jeito que vai demorar um tempinho e eu vou cobrar um tanto, dependendo do carro. Minha mãe, é aquele carro ali, velho. Aí não está bem. Vou chegar ali pra falar com o cidadão. Acho que quebrou o hamburguinho dele. E aí, meu quebrado? Suave? Tranquilo, irmão. O que aconteceu com essa lamburguinha aí? Então, mano. Estava ali, parça. Meti o bagulho aqui no meio da árvore. Como você pode ver, afudeu tudo à frente da caminhada. Puta que pariu, hein, irmão. Ele mete todas as peças novas aí, que é nóis, mano. Mas deu o PT? Posso entrar aqui pra ver? Não, no PT não deu não. Pode entrar aí. Está aberto o bagulho, mano. Deixa eu ver, mano. Como é que está? Ih, rapaz. A frente ele está soltando, hein, mano. A frente ele está soltando. É, a frente o bagulho está louco, mano. Rapaz, vai cair ainda essa porra. O carro assim a gente tem que levar lá na mecânica pra acertar, hein, mano. Vamos lá então, mano. É essa parada mesmo, então. Pode guinchar o bagulho aí, que é tudo nosso. Tem que deixar esse carro aí, tio. Não é ruim que não, hein. Vou tirar mais uma graninha aqui. Calma aí, calma aí. Quando estiver pronto, eu falo pro senhor lá quanto que custou, mano. Minha graninha? Nem pedi minha grana ainda. Você não sabe quanto que eu vou cobrar, mano. Você está de Lamborghini, velho. Sabe quanto que é a frente dessa porra? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa pra pegar isso aqui, mano. Só o segundo, porque isso aqui é equipamento novo que chegou. Aí eu estou... Estou vendo como é que eu faço pra descer essa rampinha aqui, mano. Só o segundo. Pode girar a quebrada, é isso mesmo. Pô, eu estava voltando do bairrão ali, tá ligado. O gravador pado, mano. Nem sei o que aconteceu, porque eu estava na árvore, pai. Pode crer. Deixa eu ver aqui o carro. Aê, meu consarado. Agora sim, tio. Agora o bagulho ficou louco, mano. Vamos lá arrumar essa bagaça. Tá bem preso aí. Vamos embora lá. Então, você está ligado que vai custar uma graninha, né, mano. Tá suave, tá suave. Esse carro seu aqui usa um equipamentozinho, mano. Que eu vou te falar, né. Eu tenho que levar pra oficina, porque lá... Eu tenho que levar as peças certinho pra consertar, mano. É, pode botar tudo novo, tudo novo. Pode crer, mano. Tem que consertar esse... Acho que trincou o retrovisor também. Tá, deu pra ver um pouquinho ali, mas eu vou dar uma olhada mais de perto quando chegar lá. Aê, irmão. Deixa eu tirar seu carro daqui de cima. Ó, tá vendo aí, ó. A gente até deu uma balançada. Deixa eu tirar o caminhão aqui pra não atrapalhar. É, irmão. Você vai tomando uma facadada agora, filho. Porque eu vou te cobrar o olho da cara. Pra você nunca mais bater um carro desse. Deixa eu só pegar os equipamentos ali, que eu já volto aí. Beleza. Tem que comprar kit aqui, velho. Comprar cinco. Que boa. Deixa eu dar uma verificada aqui no problema do carro. Deixa eu ver só, ó. Tá, a frente dele aqui tá solta. Já dá pra ver, né. Eu acho que os farol tão de boa. Deixa eu ver aqui do outro lado. Acho que o farol tá intacto, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá meio sujo, mas isso aí não tem nada a ver. Atrás tá tranquilo. Deixa eu tentar ligar o farol. Liga o farol aí. Dá uma testada. Liga aí agora. Ih, tudo queimado, mano. Ih, rapaz. Aí quebrou, irmão. Os dois tá queimado. Esse mano tá entrando aí, tio. Deixa eu dar uma verificada aqui, rapaz. Os dois queimado. Essa frente. Rapaz, vou falar logo antes. Pra depois que consertar, né. Não ter reclamação, mano. Vai ficar em torno de uns 2,500, velho. Tá suave, tá suave. Pode consertar, velho. 2,500, beleza. Vou ter que usar o martelinho aqui, só um segundo. Tem que ver até aqui de cima, né. Porque senão, não funciona, mano. Essa porra não ajoelha não pra bater, mano. Tô matando com o martelinho, né. De boa. Caralho, eu queria que ele ficasse agachado, mano. Aí, assim, ó. Assim, agora vai ficar de boa. Que ideia, irmão. Dando mais uma martelada aqui. E aí, já vou dar aquela soldada pra juntar, mano. Esse aqui é o famoso martelinho de ouro. Só que, né. Tô improvisando, né. Vamos sair daqui, passa lá, dá uma ducha nele. Agora eu vou dar uma soldada aqui pra consertar. Juntar as partes aqui, né. Tava soltando. Acho que ficou de boa agora. Dá uma ligada nela aí agora, irmão. Vou ver se vai funcionar aí de boa. Vou ver o teste aqui agora. É, eu acho que você tem que dar uma soldada lá dentro, mano. É, rapaz. Agora que eu tô vendo aqui, hein. Seu motor pifou, hein, cidadão. Você tá vendo aqui a fumaça? Isso aqui não tava nos panos, não, hein. Seu motor acabou de pifar aqui, mano. Tem como você abrir aqui a parte de trás pra gente dar uma olhada? Deixa eu ver se eu consigo abrir. É que a... Deixa eu abrir pro senhor aqui, que esse carro é novo. Tem uma parte certinha pra poder abrir. Não tá conseguindo abrir aí, mano. Não tô, mano. Não sei o que tá acontecendo com esse carro seu. Deixa eu ver. Deixa eu tentar aí. Vamos abrir ali a parte de trás. Vai, irmão. Circula aí, irmão. Vai, 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 mano. Circula, porra. Você não é mecânico. O que você tá fazendo aqui? Essa área aqui nem é pra você estar aqui dentro, mano. Tá me coxinha. Tá atrapalhando o meu cliente aqui, mano. Tá, tá. Mas você tá atrapalhando o meu cliente aqui. Dá, vai circulando aí. Tem como ser vazado aqui, mano? Tô olhando, mano. Porra, olha em outro lugar, mano. Conseguiu não, irmão? É, eu não consegui não, mano. Mas é o seguinte, mano. Eu acho que dá pra consertar daqui. Dá pra ver ali, ó. Tá vazando aqui de cima aqui do motor. Dá pra ver tranquilo. Parece que o cabo se rompeu ali, ó. É por isso que tá vazando essa fumaça ali. Só um segundinho aqui. Tipo, a famosa solda, mano. A soldinha vai resolver tudo. Mas não tem como. Não tem animação aqui. Aqui dá pra fazer diferente, cara. Eu já procurei ali, velho. Pô, esse moleque tá enchendo o saco, velho. É as férias, mano. Só quando acabar as férias que vai dar pra... Fazer um RP sossegado. Aí, irmão. Tenta lá, tenta lá. Tenta ligar lá. Pra lá, porra. Não vai ficar aqui, desgraça. Você vai vir. Você vai continuar. Deixa, deixa, deixa. E vai roubar o caminhão. Vai roubar o caminhão ainda? Vai roubar o caminhão do caralho. Vai ficar roubando ainda? Vai ficar deitado aí, irmão. Vai ficar aí. Vai pegar sol na cara agora. Liga aí, irmão. Vê como é que tá aí o motor aí. Tá funcionando de boa? Aí, ficou roubado. Onde que deu aí? Vou arredondar a três aí, irmão. Que era só um cabinho que tava subida atrás. Beleza, então. Deixa eu pegar aqui a carteira. De boa. Porra, mano. Que chato do caralho, mano. Falei pra sair três vezes daqui, mano. Aí, valeu pelo trampo aí, mano. É nóis, mano. É nóis aí. Valeu, mano. Só agradeço. É só se você virar à esquerda aí que você consegue voltar pra lá de novo, mano. Beleza, pode ir pra lá. É nóis. É nóis, mano. Falou. Aí, mano. Conseguimos ali. O cara consertou. Acabei três contos. Agora sim. Agora tô familiarizado com os comandos. Eu queria que ele tivesse mais algumas animações diferentes, cara. Pra ficar debaixo do carro, tá ligado? Deixa eu ver aqui se tem. Rapidinho. Ah, tem sim, ó. Olha aqui, ó. Eu chego aqui na frente do carro. Se liga. Tem sim, rapaziada. Tem que consertar o veículo. Deixa eu ver aqui. Consertar. Ai, ai, ai. Eu fiz ao contrário. Eu tô entrando pra dentro do caminhão. Calma. Eu tenho que fazer virar pra mim. Então. Tem sim, tem sim. Tá. De boa, de boa. A gente consegue aqui. Entrar debaixo do caminhão. Então, vambora. Vambora pro próximo aí. Vambora pro próximo. Ganhamos três contos, mano. Três contos. Tá bom, né, tio? Na real, na real, eu deveria cobrar muito mais, né? Um carro daquele ali, no mínimo, mano. Quebrar aquela frente ali é um de cem pau, mano. Cem mil, velho. Certeza. Um de cinquenta mil, pelo menos, por aí vai, velho. O carro ali é caro pra caramba. Eu tô parando aqui, velho. Bora pra cidade, que daqui a pouco aparece mais alguém aí, mano. Deixa eu anunciar. Fica melhor, né? Pronto. O melhor mecânico da cidade que eu não sabia nem rebocar o carro. De boa. Aqui tinha que ter visto lá no Discord. Fica no Discord os comandos, cara. Aí fica foda. O certo era no jogo. Nada de Discord, né? Na real, se tiver carro parado no meio da rua, eu também posso rebocar. E eu acho que eu ganho dinheiro pra roubar isso. Oh, meu Deus do céu. Aí... Ainda bem que só deu aquela arranhada. Ninguém nem parou. E é o cara que a gente consertou o carro. Mas eu não tenho culpa, né? Vou andar pela cidade aí. Se tiver carro parado no lugar errado, eu vou rebocar. Olha aquela Kombi. Aquela Kombi ali... Ih, você tá ligado que eu vou rebocar, né? É certeza que eu vou rebocar essa Kombi. Isso não é lugar de Kombi, mano. Não tem ninguém lá dentro. Bora rebocar. Isso não é lugar de Kombi, tiozão. Eu vou rebocar... E vou levar lá pro pátio, mano. Eu vou falar que a Kombi tá... Foi rebocada. Pronto. Caminhão rebocado. Olha lá. Caminhãozinho rebocado. De boa. Vambora, tiozão. Agora eu vou levar lá pro pátio. Ô, irmão. Mas aí... O que você quer, mano? Tô dando... Mas não dá ré. Isso não dá ré, mano. Vambora. Vou levar lá pro pátio. E vou anunciar que a Kombi tal foi rebocada. Não pode ficar atrapalhando o trânsito, né, mano. O cara vai ter que pagar uma grana pra retirar esse Kombizinho de lá, hein. Mas provavelmente é... Se os caras seguissem o RP, né, mano. Mas provavelmente ele vai fazer o quê? Ele vai lá e vai tirar a porra da Kombi de novo. Aí quebra nóis. Aí quebra nóis. Mas vou fazer pela RP que eu tô indo pro lado errado já. Qual é, mano? Eu tô indo pro lugar errado de novo. Ah, mas agora eu senti que tem que ir, mano. Meu Deus do céu, cara. É só irredo aqui que eu vou chegar no local. É ali na frente, ali, ó. É porque não tem um símbolo de mecânico. O mecânico tá ali atrás, não sei por quê. Correr até aqui, ó. Vou deixar no pátio da polícia ali, ó. Ih, rapaz. Sem querer, a Kombi virou, mano. Não tenho culpa. Deixa eu ver se o seu guinchar aqui vai dar certo, mano. Tá, de boa, de boa. Consegui guinchar, consegui pegar o cabo ali. Vou um pouquinho mais pra frente. Agora vai dar certo, agora vai dar certo. É porque bateu lá na parede, olha lá. Deixa eu ver o bom. Então, irmão, eu tô achando que o problema já não é eu, tá ligado? Ele tá batendo e tá quicando aqui. Mas como é que eu vou fazer? Vou tirar essa parada aqui. Não tem como não, mano. Vou dar só um postãozinho ali. Não é culpa minha não, velho. Olha a distância que eu tô da parede, tipo. Ele tá batendo e quicando no chão. Isso aí eu já não posso fazer nada. Deixa eu só colocar aqui. É um amortecedor, mano. Mas já tá... Nem tá coisando muito, não. Qualquer coisa eu dou, né. Vou consertar pro cara. Calma, calma, calma. Aí, pronto. Vou consertar pro cara ali, né. Porque aí... Porque aí já desconta, mano. Aí já desconta. A Kombi do cara tava inteira, tá ligado? Vamos consertar aqui de boa. Tranquilo. Consertei de boa. Veículo Kombi Paca 265XES. O rebocado está no pátio da polícia. Aqui é o pátio da polícia. Ali é a polícia. Então aqui é o pátio, né. Então tá de boa. Deixa ali. Não vou encostar em mais nada. Já consertei o carrinho do cara. Pra não falar que o mecânico quebrou, né, mano. Se fosse outro, vocês estão ligados o que ia acontecer, né. Esse carro ia tá todo quebrado. Vambora, vambora. Vamos à caça. Vamos à caça de carros. Ih, rapaz. Tá tendo um tiroteio lá na lojinha. Lá na joalheria, mano. Onde que os caras... Vendem os diamantes, mano. Tá bem que a gente trocou de trampa, hein. Diamante tá dando money, não, tio. Vambora. Vambora prosseguir pela cidade. Se o carro está lerdo, chame o mecânico. Botei uma luz ali, velho. Tem que anunciar, mas tem que vender o peixe, tio. Vamos ver se tem mais carro. Aquele carro ali, aquela combina, gente. Estão vendo? Tá ali e está no local errado. Errado. Isso está errado. Então vai ser rebocada. Vocês estão vendo que tá no lugar errado. Aquilo ali é demarcação para o Samu. Se o Samu chega e não tem vaga pra ele, como é que fica, né. Então, fiquem cientes. Aqui a gente consegue rebocar de ré também, mano. Aqui a gente consegue rebocar de ré. Meter aqui um louco. Rebocar. Pronto. Foi rebocado também. Porque isso aqui é marcado para o Samu, mano. Então, já já anunciou a placa do cidadão ali. Da próxima vez ele vai saber onde que tem que deixar o carrinho dele, tá ligado? Vou virar aqui para a direita. A gente vai perder o caminho novamente. Vamos virar para a esquerda, porque o celular está verde para nós também. É, rapaz. É assim que a gente vai ganhando money, mano. Ele está limpando a cidade. Não está deixando a cidadezinha cheia de carro. Eu sou tipo um mecânico da Detran, tá ligado? Detran, né. Tem carro mal estacionado. Eu vou lá e levo e deixo lá no pátio da polícia ali. Aqui no pátio, aqui. Tem mais uma comba aí para vocês. Vocês vão ver. Eu vou tirar. Eu vou deixar no espaço abertão aqui, mano. Eu vou deixar também me atrapalhando, não. Porque eu também tenho que deixar mais comba aqui. Olha o espaço que está aberto, hein. Ele vai só para trás. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Rebocar. Não, agora foi de boa, hein. Foi de boa. Não sei o que é aquela hora, não. Então, vamos falar aqui também mais essa placa. Ih, rapaz, aqui está tampada, hein. A polícia pega essa placa tampada. Pronto, ó. Veículo, combi, placa 275VTV. Foi rebocado, está estacionado no local... Rebocado ou está estacionado no local errado. O carro se encontra no pátio da polícia. Pronto. Mais uma. Eu não vou nem entrar no carro dos caras. Por quê? Porque o jogo, ele é bugado, mano. Quando eu entro no carro dele e depois eu vou entrar no meu, já não é mais meu essa porra desse caminhão. Então, para não dar mais isso, eu não vou nem entrar ali, mano. Vamos atrás, vamos atrás. Não tem cliente, mas a gente limpa a cidade, mano. Esse cara, uma hora, vai ter que vir integrar as combis dele. Não sei se dá para tirar outra Kombi com a Kombi já na cidade, mano. Talvez não tem como, aí você tem que vir atrás. Então, vamos embora. Mecânico. Sou mecânico. Já foi três carrinhos. A gente está ganhando um dinheirinho. E olha essa neblina. Para a gente fechar com chave de ouro, tem que ter mais um carro, hein. Mais um carrinho. E... E essa moto aqui, mano. É, irmão. Essa moto é do senhor, irmão. Ei, você. Está me ouvindo, ei. A moto é do senhor. Alô, cidadão. A moto é a sua. O que você está entrando, tio? O que você está entrando, mano? O que você está entrando aqui, tio? Você me chamou para entrar? Eu te chamei para entrar. Eu estou te perguntando, mano. Nem te conheço. Como é que eu vou te chamar para entrar no meu caminhão, tio? Vai, desce. O que você está querendo roubar meu caminhão? Vai, 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 vai. Vai, mano. Desce do caminhão, porra. Vai descer, não. O que você vai fazer se eu não descer? É, então você vai ver agora. Não, para para eu descer. Para o caralho. Para o caralho. Mandei descer. Não desceu, eu vou levar para a polícia. Ah, então vai. Se joga aí. Ah, estou falando. Não vai descer. Eu ia trazer o carro para a polícia aqui, ó. Olha a polícia ali, já. Pode se jogar, filho. Falei três vezes. Não vai, não vai. Então... Que foda. Ele viu que eu estava indo na direção da polícia e jogou, se viu, né? Eu dei a chance. Eu não mandei entrar. E aquela moto não é dele. Tranquilo, tranquilo. Se joga ali, ó. Próxima vez, já sabe. Aquela convizinha está ali, está de boa, está no estacionamento. Lugar privado. Não posso entrar. É, rapaziada. Parece que a cidade está tranquila. Neste momento. A gente já conseguiu levar três carros. Quase prendemos um cidadão ali. Mano, tem um anibinho aqui. Que vocês não estão entendendo. Eu não estou conseguindo ver nada aqui na minha frente, velho. Então, para a qualidade do vídeo não ficar ruim, eu vou terminar por aqui, velho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Compartilha. Valeu, falou e fui, mano. Você é o chão do chão. Doi,pal관. Você também vai estar se decidindo ver nada aqui. Não devem ser mais tempo. Não devem ser mais tempo.